Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site www.tve.com.br. E hoje eu converso com a Karen Rad, diretora do espetáculo Aladim, que está reabrindo o Teatro do Museu do Trabalho. Também falo com a Denise Viana sobre a abertura de inscrições para espetáculos de choro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E tem música aqui no estúdio com o Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira. Vamos começar o programa de hoje conversando com a Karen Rad, pois o musical infantil Aladim da companhia Ronald Rad, estreia temporada neste domingo no Teatro Museu do Trabalho, que estava fechado desde 2019. Então temos começos e recomeços nessa estreia. Karen, seja bem-vinda aqui no Estação Cultura. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, começos e recomeços, exatamente. Porque a gente assumiu o Teatro do Museu em 2020, dezembro de 2019. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, a gente já tinha ensaiado o espetáculo, fizemos a reforma, enfim, veio a pandemia. A pandemia nos prejudicou esses quase três anos. E agora a gente está bem feliz retornando com essa peça, com esse espetáculo, que era um sonho do meu pai, que era o Ronald Rad, que faleceu em 2016. Ele tinha muita vontade de montar esse espetáculo. E a gente resolveu, então, para inaugurar o museu, onde foi a primeira sede da companhia Teatro Novo também. Olha que loucura! A primeira sede da companhia Teatro Novo foi no Teatro do Museu. E agora está sendo a nossa, minha e do Vini, que é o meu sócio, o Vini Mello. Eu tenho um sócio. A nossa primeira sede na companhia de teatro infantil Ronald Rad, com o espetáculo Aladdin. Eu digo também que é um recomeço também, porque a companhia Teatro Novo, na qual também fizeste parte, segue contigo e segue também de muitas formas dentro da nova companhia Ronald Rad. Exato. É incrível, porque o elenco é praticamente o mesmo, que trabalhou com a gente a vida inteira. Os técnicos apareceram, voltaram. O figurinista, que é o Daniel Leon, já fazia figurinos para o pai, voltou. O pessoal está muito animado. A equipe, o elenco mesmo, a equipe está muito animada. O Vini, que agora é sócio, ele era ator da companhia. Aí a gente se juntou, vamos fazer, vamos fazer. E uma coisa que era muito legal, enquanto a gente estava lá no DC, o pai sempre comentava, eu quero um dia voltar para o museu. Não voltar, não sair do DC e ir para o museu, mas ele tinha o plano de também assumir o museu de novo, porque é um lugar muito querido, é um lugar muito por ele. E, quando a gente saiu do DC, eu logo pensei no museu, na minha cabeça, eu pensei, tá, nós vamos ter que alocar um lugar e tal, vamos para o... E deu... Estava lá, casa de teatro, e não fechava, não sei o que, não sei o que, até que eu tive a sorte. Abri uma brecha e eu estava lá, por acaso, já assumi, já chamei o Vini e começamos essa história. E, falando no espaço e dentro de um museu, tem uma parte histórica também do teatro, da companhia teatro... Sim, o Teatro Novo iniciou lá em 86, se eu não me engano, 83 ou 86, foi a primeira sede do Teatro Novo. E aí, quando apareceu essa oportunidade de a gente assumir agora, na época de 2020, aí eu falei com o Vini, falei com o Patrick também, ele também era um amigo, é um amigo, inclusive é o técnico da companhia, eu pensei, a hora é agora. Aí a gente resolveu mudar o nome, em função desse recomeço mesmo, dessa homenagem para o pai, desse legado que ele nos deixou, que é a formação de plateia, que é o encantamento, que são os espetáculos com qualidades. Mas, para mim, formação de plateia, tem formação de atores, vocês também não só estão mostrando... Formação de atores, gente, muita gente. Mas vão estar ministrando cursos durante esse período lá, né? Sim, sim, a gente vai fazer, vai virar tipo um centro cultural, né? A gente vai fazer oficinas, oficinas para crianças, adolescentes, oficinas de cenografia, oficinas de iluminação, muita coisa vai acontecer dentro do espaço do Teatro do Museu, muita coisa mesmo. Então, a temporada começando agora, dia 10 de julho até o dia 23, nessa estreia, nesse domingo, já tem uma sessão extra, né? Gente incrível! A gente só começou a botar nas redes sociais e a gente já lotou a primeira sessão, das 16 horas. Então, eu convido a todos para a sessão das 18 horas. Esse domingo vai ter uma sessão extra, já estreamos assim. E isso é maravilhoso, né? Isso é um sucesso que vem pela frente. É incrível, na verdade. Eu precisava falar mais alguma coisa, precisava falar do projeto A Escola Vai ao Teatro, que está retornando, tá? Então, assim, os professores, depois vai aparecer aí o número para vocês entrarem em contato, ou nos procurem nas redes sociais. A gente está lá. Esse projeto, ele leva mais de 40 mil crianças por ano em teatro, no teatro, para assistir às peças. E a gente já entrou em contato com as escolas. As escolas estão dando um retorno maravilhoso também. Então, acho que vai ser um projeto que vai dar uma continuidade ótima, porque ele também tinha 43 anos. Eu gostaria também de deixar bem claro que, quando eu falo dos anos, não tem a ver comigo, tá? Eu nasci depois que o Teatro Novo já tinha nascido. Então, eu não... Isso faz parte desse legado do rolo de rádio. É, é um legado, tá? Eu só não... para não parecer. Mas a gente está muito feliz, eu e o Vini. Eu queria convidar todo mundo para ir assistir o Aladim. O Aladim está um musical incrível. Inclusive, assim, o elenco que está criando as músicas, o elenco que está criando... A gente tem a Dianis Bardelotto e o Rodrigo Lopes está voltando também, fazia um tempo, que ele estava sem fazer cenário. O Rodrigo Lopes está fazendo a concepção do cenário. Excelente, cara. A gente tem o Daniel, assim, enfim... Tem que passar lá e cumprir. É, garantido, é diversão garantida. Então, nesse domingo, sessão esta, a partir das 18h e depois, né, todos os domingos, até o dia 23 de outubro, às 16h. 16h. Certo? Isso. Obrigadão, cara. Parabéns aí. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, a gente agora confere música aqui no estúdio do Estação Cultura com o Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira, que apresentam o show A Arte do Encontro no Café Fonfom, nesta sexta e sábado. No verniz da madrugada, meu amor Um automóvel foge lindo pela estrada Tão negro que sou-me na madrugada Que cinema mais bonito à madrugada Que estrela cor-de-rosa, meu amor Nem manhã, nem quase a aurora e essa bola Pegando fogo lá no fim do mar lá fora Que saudade mais maluca é ir embora 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 É ir embora, ai, 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 é ir embora. E o Gelson Oliveira e o Nelson Coelho de Castro seguem conosco no segundo bloco. A gente conversa sobre o show que acontece nesse final de semana lá no Café Fonfon. Agora a gente fala com a Denise Viana sobre a abertura de inscrições do edital público para a seleção de dois espetáculos de choro que se apresentarão no projeto Sonoridades do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Então, um projeto que vem aí para falar sobre o aniversário, comemorar o aniversário do CHC Santa Casa e tem aí projetado vários espetáculos. E tem edital para dois espetáculos de choro. Isso, Denise, seja bem-vinda aqui mais uma vez à Estação Cultura. Muito obrigada, Grilo. Então, é isso aí. A gente está contente com essa novidade agora do Sonoridades, que é a seleção de dois espetáculos nesse gênero tão brasileiro. É um edital nacional e a gente, então, compõe a programação da parte de choro do Sonoridades com duas atrações que vão vir dessa busca, dessa seleção. O projeto Sonoridades, ele alterna espetáculos de choro e de música erudita. Então, mais adiante, a gente terá também um edital para a seleção de uma orquestra, mais informada, orquestra de câmara. Mas, nesse momento, então, são dois grupos de choro. É um edital que oferece um cachê de 10.500 reais para cada um dos grupos. e também, caso o grupo seja de fora, a gente tem uma estrutura para receber, enfim, hotel e coisas assim. As passagens, não. Mas, quem sabe aqui de perto, quem sabe até... Pois é, justamente pensando nessa ideia, pensando no Rio Grande do Sul, já se torna bem atrativo, bem atraente. Exatamente. A gente tem hospedagem e alimentação para até oito integrantes no grupo. E as datas, o período de atuação para acontecer os shows fica entre dezembro e março. Vão ser duas datas a combinar com os grupos. Mas o projeto Sonoridades acontece sempre aos domingos, 17 horas. Então, a gente precisa organizar com os grupos qual domingo possível para eles. E a gente espera muitas inscrições. Estamos super contentes. A gente já conversou no lançamento do projeto aqui com o curador dessa parte do Chorinho, o Márcio Gobato, nosso colega aqui da FM Cultura. Mas, como é que pode ser, o pessoal pode se inscrever? São grupos já existentes? Os grupos precisam ter uma história já? Precisam já serem formados? Podem ser grupos formados para o concurso? Como vai funcionar? Pode ser. O que é preciso é que o grupo apresente um material que a comissão de seleção ache que é consistente o suficiente. Mas não necessariamente é um grupo já formado. Também é possível apresentar alguma proposta de espetáculo que já tenha estreado. Também não é obrigatório que seja um espetáculo inédito. E a inscrição se dá toda pelo site do CHC Santa Casa, www.chcsantacasa.org.br. O que você me perguntou? As inscrições têm custo? Não, não. São gratuitas. E o que eu também quero contar é assim, que na área do Chor, talvez o Márcio tenha comentado, mas não custa reforçar. A gente está no YouTube com dois minicursos, ou um minicurso em duas aulas, com teoria e prática. O professor Luiz Machado e o Arthur de Faria. Está sensacional o curso, vale a pena. Convido a todos também para acessarem também de forma gratuita. Arthur de Faria falando sobre a parte teórica e histórica. Histórica também, é sensacional. O professor Luiz Machado que formou muita gente aqui em Porto Alegre do Rio Grande do Sul, dos nossos chorões que nós temos por aí. Isso aí. O fundador da oficina de choro aqui, importantíssima, na cidade de Porto Alegre, também mostrando um pouco da parte prática. Exatamente. É muito bacana. Tem um grupo também que ele explica, o grupo toca, ele participa também, tocando bandolim e tal. Está muito bacana. Vale a pena. Então, espetáculos de choro para se inscreverem. E essa oportunidade de quem está aprendendo e não tem condições de se inscrever ainda para participar do concurso ainda, para participar ainda desse edital, pode aprimorar os seus conhecimentos ou começar iniciando, passando lá no site do CHC Santa Casa e pegando essas videoaulas também. Então, espetáculos de choro para apresentação nos Sonoridades, inscrições até 30 de agosto, informações, como eu falei, www.chcsantacasa.org.br. Denise, obrigado pela tua presença aí. A gente vai, com certeza, falar mais ainda quando vier os espetáculos de câmera e de poder falar um pouco mais sobre os editais também, certo? Muito obrigada. Espero aí a inscrição de todos. Até a próxima, certo? Bom, a Vistação Cultura agora vai fazer um pequeno intervalo, é rapidinho. Eu juro para vocês que daqui a pouquinho a gente já está voltando com mais música do Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira. É um instante só e a gente já volta. Você me pediu pra contar a minha história Eu quero libertar, deixar voar, desabafar Certo, já fui sacudido, acordado pela vida Amor tratando sonhos de menino E via meu pai que sofria calado escondendo a ferida Acreditando sempre no destino Nas ruas dos homens com jeito de rei Meu coração se trancou Sofri, mas não chorei Por isso agora eu posso te dizer Dei muito soco e ponta de faca Irmão Mas nunca quis viver Só por viver E sempre voei bem com os pés No chão Correndo a cidade De boca em boca Correndo nas veias Daquele que sabe entender Correndo a cidade Correndo a cidade De boca em boca Correndo nas veias Daquele que sabe entender Salve-se quem souber Salve-se Salve-se quem souber Salve-se Salve-se quem souber Nelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro Voltam ao palco do Café Fonfom dentro do projeto A Arte do Encontro para mais duas apresentações no próximo final de semana. Esse encontro já vem dando certo há muito tempo. Deu certo agora no Café Fon Fon do dia 24. Super lotou, fizeram duas edições e agora voltam para mais duas edições da Inseguris. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Obrigado. O Café Fon Fon nos convidou para fazer parte desse projeto deles, chamado A Arte do Encontro. E o significado disso não é só um espetáculo que vai cantar as canções, mas a gente vai fazer algumas narrativas, algumas resenhas de como se deu isso. Como é que a gente se encontrou, como é que a gente começou a tocar junto, a compor junto, que é uma estrada que já dura mais de 40 anos. E esse significado é a da Arte do Encontro, que é um projeto que visa não apenas a apresentação das músicas e tudo, mas a gente conta um pouco da nossa história. Então, inclusive, como esses dois têm muitas histórias, possivelmente quem foi nas outras duas apresentações for nessa, vai escutar histórias diferentes. Porque tem histórias suficientes para mais de quatro tons, né? Aliás, a gente no último ensaio surgiu até um assunto que a gente falou não, esse assunto tem que estar, porque é muito folclore. Então, a gente vai vivendo tantas histórias. Claro que não existem os perrengues, como você fala, mas tem muita história bacana, assim, que justificam a nossa existência nesse caminho, nos deixam muito felizes. Principalmente se a gente pensar que as letras e as composições de vocês, né, elas falam muito sobre os momentos que vocês viveram. Então, a gente tem muito da história contemporânea do que é viver em Porto Alegre, viver no Rio Grande do Sul nos últimos anos, né, a partir das músicas de vocês. Então, falar um pouco sobre essas composições é reler um pouco da nossa história também, né? Nesse caso, o repertório que a gente ficou fazendo foi uma briga para escolher só 20 músicas, né? Então, a gente tentou. Nas músicas que foram eleitas para fazer parte do roteiro, elas contemplassem essas histórias, né? Quer dizer, a gente vai contar pequenas histórias e essas músicas vão lá e sublinham esse momento que a gente tocou. Só que, claro, que tem canções que justificam isso, mas a geografia de cada canção, né, que nem tu falou há pouco, a cronologia dela simbolizam, pintam aquela cena que a gente, naquele momento, né? Então, é bacana que o público passa a entender um pouco o lado da quarta parede, assim, dessa coisa que acontece que a pessoa vê a música pronta, né? E a elaboração dela como se deu e por que essa música foi feita ou a música que ilustra uma situação. E o fazer artístico, né, muda de tempos em tempos também, né? A situação do artista muda de tempos em tempos apesar que o Brasil, às vezes, não é o melhor lugar nem sempre para se fazer arte, né? Porto Alegre e do Sul também, mas a coisa muda, às vezes fica melhor, fica pior e também isso influi também na composição, né? Às vezes o artista está mais de boa com o mundo, às vezes está com precisa falar um pouco sobre a sua própria arte também, o próprio fazer artístico e tal, falando sobre isso também é legal, né? Às vezes eu digo ao pessoal vamos falar um pouco mais do que tocar um pouco mais aqui porque falar sobre como se faz a música nem é sempre, não é qualquer lugar a gente tem espaço para isso, né, Gelson? É, é verdade e a gente até estava conversando antes sobre a feitura como o Nelson fala da carpintaria, né? porque, e é mesmo, né? Porque, agora a gente escolhendo as músicas, então, a gente olhando, revisitando coisas que hoje, automaticamente, a gente já faz diferente, né? Não, aquela introdução, não, aquela introdução, a gente já fez quatro introduções para essa música, então, assim, vamos criar uma outra que é do momento, então, embora a obra já esteja pronta, o que envolve a guarnição, né? A guarnição, ela um dia é um ovinho com pepino, outro dia é só um tomatinho, não, agora é só uma cereja, resolve, não precisa... É impossível, a gente não consegue, antes, a gente estava ensaiando também e não consegue, aí a música, a gente faz quase cinco versões, né? Porque, o que acontece nesse momento do artista, do compositor, de qualquer pessoa que trabalha com arte, né? Aquele que escreve o livro, ele vai lá, vai para o pré-lo e o livro é editado e aquela vírgula que saiu errado, que alguém não corrigiu, fica eternamente com uma espinha com o escritor, né? e a música também se dá a isso, tu grava a música, vai para o disco, puxar ali, podia ter sido diferente, né? Cinema é a mesma coisa. E quando a música é reeleita, ela passa de novo pela execução dela, naturalmente, é uma obra aberta sempre, ela sempre vira uma obra aberta, um trabalho em progresso constante e a gente está sempre modificando, tem essa sorte de poder, ainda, com a própria obra, ainda, com a música, né? A obra fica uma coisa meio forte, mas a música em si, essa coisa instinta, e ela está maleável ainda, como existe também releitura de outros artistas que pegam uma canção antiga e fazem uma releitura em função disso, que a obra, a música, ela é mais plástica nesse sentido, né? A pintura lá da... Está dada, está internizada. Está internizada, né? Mas a música, ela é mais dada essa possibilidade. Então, é muito bonito fazer, porque a gente está criando, na realidade, a gente está fazendo outra música com a mesma música. E cada encontro é um encontro, né? Ah, eu... Puxa, cada encontro é outra arte do encontro, né? E muito café. E muito café. Então, tá, mais uma vez, convidar o povo, então, para a arte do encontro com o Gelson Oliveira e o Nelson Coelho de Castro, sexta e sábado, a partir das 21 horas, 9 horas da noite, do Café Fonfon, ali na Vieira de Castro, número 22. Um espaço aconchegante, então, um espaço propício para muitas histórias e também um espaço limitado, né? Com lugares limitados ali, então, chega cedo, já vai pegando pelo lugar próximo ao palco ali. Dá um toque, devido à pandemia, né? Até as pessoas se programarem e é só entrar no Instagram do Fonfon ou do Gelson Oliveira, do Nelson Coelho de Castro, Instagram ou Facebook e lá tem um banner de postagens que a gente está sempre colocando com o telefone para as pessoas se anteciparem e ligarem para terem o conforto de ter lá a mesa reservada, os convites já reservados. Então, entrem em contato. No Café Fonfon também tem a página no Instagram e no Face. Entrem lá nessas redes sociais que vocês vão ter informações mais concretas para solicitarem esses pedidos. que você já notou naquelas duas noites muito frias que foram naqueles dias lá do dia 24 e imagina como é que vai ser agora. Guris, mais uma vez, satisfação sempre por conversar e ouvi-los, né? Então, a gente vai fazer isso mais uma vez que vai ser agora no finalzinho da Estação Cultura a gente ouve mais um pouquinho de música, mas antes, mais uma vez, agradeço a vocês e vou encerrando a Estação Cultura lembrando, né? Que amanhã a partir das 6 horas da tarde a gente está de volta aqui na TVE e também no www.tv.com.br e às 10 horas da noite a gente tem a nossa reapresentação, certo? Fique agora com um pouco mais da música do Nelson Coelho de Castro e do Gelson Oliveira e nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Eu vim, 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 vadiar vim, vadiar vadiar, meu Deus vim, 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 vadiar vadiar, vadiar, meu Deus bonito, bonito é ter um amigo bonito é ter um amor bonito é ter um amigo Tem muito amigo para o bolor Esquina varia bonita Vateava o meu coração A gente ficava na esquina A vida infinita cuspia no chão Depois, depois Aquela coisinha O samba batida do som Malandro, tia cada neguinho Tia cada neguinho Tribom, é Tribom, ai ai Tribom, ai 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 Tribom, ai ai Tribom, ai 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 Eu vim Vim, vim vadia Vim vadia, vadia meu Deus Eu vim Vim, vim vadia Vim vadia, vadia meu Deus Vim, vim vadia Vim vadia, vadia meu Deus Eu vim Vim, vim vadia Vim vadia, vadia meu Deus Me empresta, me empresta tua bicicleta, vou dar uma panda dali E a gente nunca mais voltava, nunca mais voltava dali Eu vim, 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 vadiar, vim, vadiar, vadiar meu Deus Eu vim, 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 vadiar, vim, vadiar, vadiar meu Deus Eu vim, vim, vadiar, vim, vadiar, vadiar meu Deus Tchau, tchau